A escola de natação Água Azul utiliza a metodologia desenvolvida pelo ex-nadador olímpico Gustavo Borges. Por conta disso, o atleta esteve visitando a cidade e conversando com os alunos da escola. A gente está trazendo ele a segunda vez, então a gente conseguiu uma brecha na agenda, porque é difícil um cara tão requisitado, uma liderança, e a gente trabalha com o método dele há mais ou menos uns cinco anos. Então a gente tem essa vantagem de ter uma sala de aula dentro da piscina. Então não é só uma aulinha de natação, a gente ensina desde processos pedagógicos, lúdicos, comportamentais. Então tem várias fases que a gente trabalha com a criança. Você tem o cuidado dentro da sala de aula, que é a nossa piscina, para que o jovem esteja preparado para outros aspectos da vida. Um exemplo simples nesse sentido, você faz uma brincadeira, está cheio de bolinha ali na piscina, depois a gente tem que recolher e guardar. É algo que você faz na sala de aula, é algo que você faz no seu quarto, na sua casa, e essa questão é um desenvolvimento comportamental, de brincou, fez bagunça, agora vamos recolher, vamos guardar e vamos organizar a casa. Então esses aspectos estão inseridos no dia a dia, e o nosso modelo é um modelo focado em escola. Então esse desenvolvimento ajuda muito nos professores, nos gestores, e na visualização dos pais com o aprendizado dos filhos. Dentro da piscina, as crianças ficam atentas ao atleta. Afinal, ele é um dos maiores nadadores da história do esporte brasileiro. Participou de quatro Olimpíadas conquistando duas medalhas de prata e duas de bronze, além de outras 19 medalhas em campeonatos mundiais. Assim, se tornou uma inspiração para os brasileiros. A criança sempre quer algo diferente, algo melhor, uma aula diferente, uma atividade sempre que tenha um desafio maior para ele. Então a gente tem um calendário pedagógico semanal, então as crianças têm essa parte bem de saber o seu nível, de ir aumentando o seu tamanho de piscina, os exercícios são trabalhados de acordo com cada nível. O mais importante não é se vai ser um atleta olímpico, se vai ganhar uma medalha, o mais importante nesse momento aqui é o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então você tem um aspecto muito forte de disciplina, de respeito às regras, de desenvolvimento de um padrão, de um método de trabalho, e tudo isso fica na cabeça da criança e do jovem. E eu fico muito feliz de ver essa turma se divertindo dentro da água. E eu fico muito feliz de ver essa turma.